E outra coisa também galera, que eu tava falando no início do vídeo aí, que eu tô pensando mano, eita Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E eu tava aqui nesse local aqui ó, só pra saber quanto que tá a passagem mano, eu acho que é, se eu não me engano é Bondinho né o nome dessas paradas aqui Pra subir lá no Monte Chile, quanto que tá a passagem ali, porque o Luke galera, pediu pra mim tá olhando isso aí, quanto que tá a passagem do Bondinho Porque ele me chamou pra saltar de paraquedas galera, eu resolvi aceitar entendeu, só que não vai ser hoje não, entendeu? Hoje eu tô indo ali numa casa galera, porque um cliente me ligou, falou pra mim tá indo lá dar uma olhada no carro dele galera Parece que é um gol mano, um gol de segunda geração, entendeu? A gente vai tá indo lá, eu tô ficando pirilha, vamos descer aqui, é pra cá galera A gente vai tá indo lá dar uma olhada no carro dele galera E esse preço final de semana é capaz de eu, mas o Luke, se der tudo certo, a gente ir lá subir um monte pra pular de paraquedas mano Desde já já gostaria de pedir vocês pra tá deixando aquele like aí mano, tamo junto Tudo aqui, eu acho que eu moro aqui mesmo na casa do creio Parece que ele tá querendo vender o gol galera Ele tudo vai me dar uma olhada por isso E lá e dar uma olhada como tá o gol, quanto que eu acho que ele vale, entendeu? Se a gente conseguir acertar tudo, ele vai me perder o gol O gol fez direitinho né mano, tem qualquer coisa, porque Parece que ele sofreu um acidente com o gol mano, e o gol estragou, e ele não tem condições de alfimá-lo Aí eu vou tá comprando ele, esse maluco, não falo assim, não mano, então também vou fazer O Luke embora não é na cidadezinha aqui galera, só que hoje eu tô sem tempo, já não vou passar lá na casa dele não Tô direto aqui ó Parece que ele sofreu um acidente galera, ele tá sem condições de arrumar o gol, entendeu? Aí ele tá querendo, ele tá precisando de vender ele Aí eu vou ver quanto que o gol vale galera, pro médio, entendeu? E vou... Vou comprar dele, opa, pulei, pulei o sinal ali, agora quase que deu merda hein Quase que deu merda hein galera, vou tentar de curar o sinal É ali galera, nessa casa azul ali ó, deixa eu tá entrando ali Aqui ó Aí, ali ó, eu acho que é aquele golzinhozinho galera, eu acho que é ele mesmo Se eu tô parando a minha moto aqui, eu vou parar ela mais aqui atrás galera Se qualquer coisa eu já dou um jeito de levar esse carro Aí ele deixou o capacete aqui em cima dela aqui De boa Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como tá Nossa mano Tá osso esse carro aqui, tá todo amassado velho ó Pneus furados Dois pneus furados A frente, nossa cara Que que é isso? É, o farol quebrado mano Tá feio hein Olha os vidros aqui, traseiro, todo trincado Ué, nossa, não tem nem para-brisa aqui não mano O vidro, o traseiro Tá todo quebrado galera Eu vou chamar o dono do carro galera Pra me conversar com ele e ver quanto que ele tá querendo no carro mano Tá até com a chave lá como vocês podem ver ó Ver quanto que ele tá querendo no carro E já volto mano Parca aí só um pouquinho Tranquilo galera, eu já voltei aqui ó Tava conversando com ele ali galera, com o dono desse carro Ele falou que tá querendo 5 mil no carro mano Eu falei não, 5 mil do jeito que ele tá aqui ó Pelo que ele falou, acho que é 2002 esse carro Se eu não me engano Pelo, aí ele tá querendo 5 mil Eu falei não, 5 mil eu não dou não mano Porque o carro tá todo amassado Eu vou gastar muito com ele Ele falou que tem uns problemas com o motor também Entendeu? Aí eu acertei com ele galera 3 e 500 Só que ele não quer receber o dinheiro aqui não Ele quer que eu deposite o dinheiro na conta dele Deixa eu passar o número da conta Aí eu vou ter que levar esse carro galera Só que ele não liga mano Tá ouçando, tá com dois pneus durados Aí eu vou tá ligando com o João Marcos Pra trazer o guincho aqui pra mim Pra trazer o guincho E vou deixar a XRE aqui mano Que o João traz o guincho e vai embora na XRE Entendeu? Que aí dá certo mano Ok? Guarda só um momento aí galera Agora são... Deixa eu ver as horas Agora são meio dia e 24 Só vou esperar o João chegar aqui E vou tá levando o carro Só ligar pra ele aqui e já volto galera Voltei galera Aqui ó Como vocês podem ver O João já veio aqui galera E trouxe o... Trouxe o guincho aí pra mim Tá levando o gol galera Tá filé aqui o guincho E também já foi embora na XRE Mano aqui ó Como vocês podem ver Ela não está aqui mais E ele já estava esperando lá na oficina Pra gente tá mexendo no carro Já acertei tudo Já peguei os documentos ali do carro galera Aí só falta passar ele pro meu nome Mano agora Eu não sei se eu vou ficar com ele galera Depois que eu reformar ele Entendeu? Ou se eu passo ele pra frente Vou tá vendo isso aí direitinho Calma aí Deusão Vamos tá guinchando esse carro aí mano Pra tá indo lá na oficina Dar uma mexida nele Pra deixar esse carro novo em folha Eu vou ter que tá Vendo se eu consigo Algumas peças no ferro velho galera Porque... Eu vou precisar de umas peças novas mano Será que deu agora? Parece que consegui guinchar hein galera Deixa eu redar ele aqui um pouquinho pra frente Pra mim tá olhando Vamos ver se eu consegui É guinchou certinho galera Puxou ele O interior dele galera Parece tá normal mano Nem amassou muito Porque ele falou que o carro capotou Era pra ele tá bem mais amassado né Mas graças a Deus não amassou muito não Então bora tá indo levar esse carro pra lá mano Agora já deve ser umas 4 horas da tarde Eu nem sei direito Entendeu? Aí ó 3,59 Tá dando 4 horas Por um minuto eu acerto Entendeu? Opa Aí não mano Tamanho dessa caminhonete Pessoal que dessa rocinha aqui mano Rocinha não né Dessa cidadezinha aqui Prefere mais esse tipo de carro Alto assim né galera É melhor pra eles aqui Será que vai de boa esse carro mano? Eu acho que vai né Vamos ver Galera eu dei uma parada aqui ó Porque eu acho que aconteceu alguma coisa mano Porque tipo Tá arranhando velho Tô sentindo arranhando Eu acho que eu tô Aí ó Foi isso mesmo galera Os pneus que estavam furados O carro galera terminaram de estourar ó Olha o risco que a gente tá fazendo no afalto Desde lá de trás mano Caramba velho Até louca Essas rodagens aí já era A gente vai ter que arrumar Duas novas rodagens pra esse carro mano Isso é foda velho Vamos tá quando cheguei É levando esse carro pra lá galera O tempo fechou Tô até achando que vai chover mano Porque tá ventando muito Será que a gente pode ir? Vambora Nossa Eu viagem Que é de lá até aqui mano E outra coisa também galera Eu tava falando no início do vídeo aí ó Que eu tô pensando mano Eita que isso velho Que isso mano O cara Nossa doido Tá tudo bem aí moça Caramba velho Essa moça tá embriagada velho O maluco passou mal Deixa eu tirar meu carro daqui Eita velho Que que essa mulher tá arrumando Você viu galera Ela entrou na frente assim Vamos moça Vamos vamos Deixa eu tirar o carro galera Pra não bater de novo Caramba velho Que que essa mulher arrumou mano Ó e foi embora também mano Bateu de frente aqui O bom que esse carro galera Ele é muito resistente Mas eu vi que aquele cara Tava tipo que desmaiado galera Não sei se vocês perceberam Caramba mano Tá ficando é louco O povo Que dirigindo bêbados aí ó Dá nisso aí mano Pode ir tiozão Pode ir Faça tiozão Aê Caramba velho Que que essa mulher fez Nossa Tomeu um susto E ela não respondeu não Pelo que ela tava bem Ela não respondeu não mano Então deixa embora né Vamos entrar aqui galera Chegamos aqui na oficina Depois desse tempo Ficou na estrada mano O João já tá aí ainda Pelo que eu tô vendo Nossa O foda dele é isso aí Ó onde que ele deixa a moto Ele deixa a moto no meio do caminho mano Como que eu vou parar Colocar esse carro aí Deixa eu só soltar esse carro Do guincho Deixa eu dar uma regra Aí Abaixar ele E soltar ele Aê Soltamos dele galera Deixa eu redor o guincho Pra cá Pra ter espaço De eu entrar com o carro Eu e o João Vai ter que aguentar Empurrar ele mano Pode é que tá sem os pneus Ó a polícia Ó Caramba Que estranho Ó o João Fechou a porta aqui O João é doido Eu e o João Vai ter que dar um jeito De empurrar ele galera Deixa ele aí A gente vai colocar ele Pra dentro Só que não vai começar A mexer nele hoje não Entendeu Deixa eu tirar A CDRE ali Do meio do caminho Tirar a CDRE daqui Cheguei Cheguei Tá deixando ela aqui ó Aí não dá nada não Tranquilo Vou tá colocando o carro Pra dentro aí galera Junto com o João E assim que eu terminar De mexer nele Que eu dou uma consertada nele Entendeu Vai demorar Que eu vou ter que ir No ferro velho galera Por causa de Algumas peças Eu volto mano Aguardem aí Galera Tô de volta aqui ó Eu tinha ido ali Na casa Do Do ex-dono Lá do gol Galera Pegar um documento Que tava faltando Entendeu Eu tinha esquecido De pegar com ele E agora eu vou mostrar A vocês como que o golzinho Tá galera Tá muito top mesmo mano Já passei ele Com o meu nome galera E agora sim Eu vou lá fazer o depósito Lá na conta do Do cliente lá galera No caso eu sou o cliente dele Mas tá de boa né mano Aqui ó Tamo chegando aqui Já galera Deixa eu só parar Vou colocar a XRE ali mano Deixa ela ali no cantinho Que eu vou Tá indo lá na cidade Lá com o gol Deixa ela aqui dentro Aqui ó Aê Tranquilo mano Capacete eu guardo lá dentro E vou mostrar a vocês galera Como que tá top O golzinho mano O golzinho ficou bem da hora mesmo Deixa o capacete aí Aí Olha aqui galera Pintei ele mano Tá muito top mesmo galera Deu trabalho pra arrumar Essas peças aí né Foi difícil Eu tive que ir num 3, 4 ferro velho galera Pra ver se eu achava Umas peças que davam nele mano Foi difícil Mas eu consegui cara Ele tava Meio que rebaixado galera Eu suspendi ele Entendeu As rodas dele Eu resolvi deixar Essas originais aí Não vou tá mudando Agora não mano Mais pra frente Eu mudo ela Tá agora não Ok mano Consertei velho Ficou tudo top O problema no motor dele galera Não era aquele problema Nada não Era só um probleminha No radiador dele lá Agora eu vou tá Indo pra cidade mano Vou tá indo no banco Lá fazer o depósito Entendeu Eu ia tentar fazer Naquele banco ali ó Só que Não deposito Essa grande quantia Aqui não galera Eu vou ter que ir lá Na cidade mano Lá perto de casa Lá eu deposito Entendeu Vou ficar lá em casa Um pouco Me descansar E depois do almoço Eu vou voltar pra cá mano Pra eu e o João Tá Dando uma mexida aí Nos outros veículos Que Tá pra chegar Estão pra chegar Cortar esse cara Velho Até hoje Eu tô meio que Assustado Com aquela mulher Aquela mulher Que bateu No meu guincho Semana Passada Tá ficando É louco Que mulher doida Mulher da hora Pra outra Jogou Eita mano O carro tá bruto Hein galera Esse cara Que tá uma lesa Eita Não acredito Não acredito Nisso não Seu carro é velho Né maluca Aí você não tá Preocupado não Caramba Mas foi erro Meu e dele Porque ele não deu certo Né galera Deixa eu olhar aqui Nossa mano Nossa Parece que é um milagre Não deu nada Graças a Deus Não deu nada Aí no gol Não velho Porque pelo amor de Deus Que foda velho É muito azar Não é galera É muito azar mesmo E é o cara De novo Né ó É o mesmo cara Mesmo cara Mano Só deu a volta Ali pra dar um despista Fazendo gracinha Andando à toa Não dá seta Vamos tá subindo aqui galera Ó Porque aqui já quebra um galho Danado Mano A gente já cai ali na outra rua Ó Pode é a entrada de chão Deixa tua Quer ver o malto também Vai subir Sempre quando o cara é lento Velho Ele tem que ir pro mesmo lugar Que eu Eu podia ir pro lado esquerdo Agora né Será? Isso Beleza Valeu Tranquilo Vambora galera Vamos acelerar aqui agora Mano Nessa subida Vamos acelerar um pouquinho Nessa subida Pra gente chegar em casa Mais rápido Vou ter que passar no banco Primeiro Ó O carro tá bem top Hein galera Tá subindo tranquilo Mano Tração dianteira Eita mano Tá descendo outro carro Senão eu já ia cortar Esse carro aqui De uma vez Ó que maluco lento Ó que maluco lento Vamos maluco Vamos Vamos Aí ó Agora sim Ele se incomoda Vamos ir junto Vamos ir junto Mas aqui ele começa e para Vamos pressionar ele galera Vamos Ó Cê é louco mano Agora o cara ficou até doido Vou parar Vai com o carro Ó ó O cara cantou pneu ali mano E essa obra aí que nunca acaba Essa obra nesse trecho aqui Ali daquela estrada Nunca acaba mano Tô nesse gol que agora Eu lembrei aquele dia que eu bati O voozinho do João Marcos aqui ó Tava chovendo O carro derrapou Desbarrou Foi aqui nesse guarde reis Aqui ó Nossa aquele dia Eu tive que pagar o conserto Do golzinho O João Marcos saca aquele golzinho Até hoje Mas é raridade Ele trabalhar nele né Se ele gasta muita gasolina Vamos Eita Achei que o cara ia parar Porque tem uns caras assim que pare Desce do carro E vem pra cima da gente Vocês mesmo já viram isso aí nos outros vídeos passados aí O cara parte pra cima da gente mesmo Nesse último aí Nesse último aí que eu fui mexer no Voyage O cara veio com tudo pra cima de mim Só tô nem descendo o carro não mano Só continuei e fui embora Já vou descer direto aqui galera Nem vou virar não mano Porque Eu vou passar lá no banco Entendeu Pra depositar o dinheiro Eita Olha o carro ali ó A preferência é dele Agora dá pra gente ir Essa rua aqui cheia de buraco mano Galera Eu também tô pensando de Mudar a oficina de lugar galera Tava olhando alguns pontos aqui galera Uns pontos de comércio aqui na Na cidade Eu achei um ponto Num lugar bem interessante mano Bastante movimentado Eu vou ver se eu mudo a oficina pra cá Entendeu Aí fica bem mais perto da minha casa também Mas vai ajudar pra caramba Vou tá vendo isso aí direitinho Eu não tenho certeza Mas o Velocity é certeiro É certeiro já que eu vou vender eles Até anunciei nesse Grupo de compra e venda aí mano Tranquilo aqui ó A prefeitura podia dar uma arrumada nessa rua mano Tá ficando aí louco Vambora Ali ó O banco daqui é bem maior viu galera Olha o tamanho do banco Quase um quarteirão inteiro mano Tá esperando o sinal abrir Olha lá já abriu também mano Hoje a gente tá com sorte Nem tanta né Porque A gente já esbarrou o carro no veículo do De uma outra pessoa lá Vou estacionar aqui nessa vaga aqui mano Aqui ó Deixar aqui tá tranquilo Aí Tá deixando o carro aqui galera Tudo certinho né Nossa mano Que manjo de estacionamento né E já vou ir lá no banco lá Fazer o depósito galera Assim que eu terminar de fazer o depósito mano Eu vou voltar porque Não pode filmar entendeu Dentro do banco não Segurança do banco Não deixa você filmar lá dentro não Claro também não pode né Nem celular nem nada Pode usar aqui E assim que eu terminar galera Eu volto ok Tudo certinho galera O dinheiro já tá na conta lá do Do senhor que me vendeu o carro Entendeu Já depositei os 3.500 reais Do veículo todo Mano eu parei do lado de um carrão E nem vi velho Olha aqui galera Olha esse carro aqui mano Esse carro aranjado Que carro top mano Olha a saudade dele Bem da hora mesmo Meu Já o de lá nem canto Já o de lá é bem feio Viu Vamos tá indo pra casa agora mano Que eu tô cansado Viu Quero só descansar Dá pra gente ir aqui Aqui dá Aí Passar por baixo ali mesmo Porque senão vou ter que fazer Um avô Um dar um Aqui o sinal tá aberto pra gente Só a gente virar aqui no cantinho Aí sobe na outra rua ali Tranquilo galera Mano eu tô pensando É uma questão lá de pular de paraquedas Com o nuke galera Eu ainda tô meio com medo galera Porque tipo Eu nunca pulei de paraquedas Entendeu O certo era eu pular com alguém mano Mas eles vai Diz Diz eles que vão me Ensinar direitinho Tudo que eu tenho que fazer Pra me tá pulando né galera Sem dar erro Vou entrar aqui nessa rua aqui Vamos ver né Primeiro Vou fazer uns testes primeiro Vou ver eles pulando galera Vou pedir pra algum deles Pular comigo sozinho E depois eu pulo Eu pulo com ele Eu pulo sozinho Quer dizer Primeiro eu vou pular com ele Alguém vai comigo Aí depois eu vou sozinho Porque De primeira assim Sozinho Eu não tenho coragem não mano Se eu não consigo abrir aquele negócio O que que dá Já era mano O pão que do chão Eu não vou Eita O pão que do chão Eu não vou passar né É louco mano Isso não é brincadeira não Deixa eu olhar as horas mano Eu saí lá da piscina Era oito horas aí ó Vai dar duas horas da tarde São um e quarenta agora Estamos chegando aqui Na rua de casa já ó E o carro do meu tio Tá aí até hoje mano Desde o dia que eu mexi Na Suzuki's Head Ali do Do cliente ali Da rua de baixo O carro dele tá aqui Aqui ele trabalha Entregando galera Eu vou parar o carro aqui mano Deixa ele aqui ó O Velocity como vocês podem ver Nem está aqui galera Nem ele nem a Bandir A Bandir está com o meu primo de novo né Como sempre Eu acho que eu vou vender pra ele Vou ficar só com a XRE Com esse golzinho aqui galera Vou ver direitinho O que que eu faço Tá entrando lá agora mano Vou tá fazendo um rango pra mim Pra almoçar entendeu E eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado do vídeo Não esqueça de deixar seu like aí Pra tá dando aquela força Compartilha esse vídeo com os amigos se possível Muito obrigado por assistir até aqui Falou, valeu, é nóis Fui To love again Tchau 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 Ah, 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 ah